Dona Maria José da Silva me escreveu pedindo, por favor, que eu falasse para ela um pouquinho sobre a questão da ansiedade, porque isso está tirando a paz da vida dela e ela não está conseguindo viver em paz. Claro, nós vamos conversar sobre ansiedade aqui no nosso Chá da Cinco, que acaba de começar. Espera dois segundos e eu já volto. Nosso Chá da Cinco começou e hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Dona Maria José da Silva me escreveu uma carta bonita de se ver, mas ela está passando por uma dificuldade enorme com estas questões da ansiedade. Nós vamos conversar sobre isso, mas isso aqui, não sei se você sabe, é Chá da Cinco. E como Chá da Cinco, nós vamos preparar o nosso chazinho. E como hoje nós estamos conversando sobre ansiedade, Então, preparar um chazinho com dois ingredientes que é ótimo para a ansiedade. O primeiro ingrediente é erva doce, uma colher de sopa de erva doce. E o segundo ingrediente, camomila, mais uma colherzinha de sopa de camomila. E depois, só colocar água, água quente. Assim que ela comece a ferver, você desliga e deixa assim nessa temperatura. E olha, aqui dá umas duas xícaras e meia, mais ou menos, de chá. E esse chá aqui, olha, de erva doce e camomila, ele é ótimo porque rapidamente ele já concentra e dá para você tomar com facilidade. Deixa eu tampar aqui. E sabe, é muito bom para a ansiedade, para quem tem ansiedade, tomar um chazinho assim. Ah, mas eu tomo quanto desse chá? Olha, eu não sou especialista em chá, não. Eu tomo chá porque gosto, viu? Não tomo chá porque é remédio, etc. Eu tomo chá às cinco, tomo chá às seis, às vezes. Tomo chá antes de dormir. E eu sempre ponho assim, olha, ponho uma canequinha dessa aqui, assim, olha. Não, cheia, cheia, cheia. E está dando uma meia canequinha, né? Eu tomo, estou tomando, com tranquilidade. Vou falar em tomar chá. Você já se inscreveu aí no meu canal? Por favor, se inscreve. Deixa o seu like, ativa o sininho, para você poder receber todos os nossos vídeos aí. E olha, você que já é inscrito no canal, se você quiser ser membro do canal Padre Pedro Cunha, é bem facinho. Entra aí, clica. Quero ser membro, ou seja membro, né? E venha ser um membro aqui do nosso canal, e me ajudar a levar adiante esse projeto, que todo mundo está gostando, que é uma beleza. Graças a Deus. Gratidão. E a você que tem feito os nossos comentários, então, aí é que eu tenho muita gratidão mesmo, que está muito legal. Eita, que está quente. Olha, como eu digo para você, a cor dele está ótima, mas o sabor dele ainda não está bem incorporado. Por quê? Porque tem só três minutinhos. O ideal é deixar ele dez a quinze minutos, aí ele incorpora e fica muito bem. Mas como eu também não gosto de deixar muito forte demais, esse aqui já está de bom tamanho. Ah, vocês viram? Olha, eu troquei o recipiente de colocar os recadinhos de vocês. Arrumei uma gamela. Sabe que isso aqui é gamela o nome, né? Por quê? Porque aquele vidrinho já não estava dando conta. E aqui, olha, não tem nem dez por cento dos comentários, né? Então, eu arrumei essa gamela, depois vou arrumar uma outra maior, que é para colocar os recadinhos de vocês aqui dentro, e a gente ir tirando e ir compartilhando esses recadinhos com vocês. Mas olha, a dona Maria José, ela me escreveu uma carta, uma cartinha linda, obrigado, viu, dona Maria José? E ela está muito preocupada, porque ela está vivendo um período de ansiedade muito grande. E é uma ansiedade que já está começando a fazer mal para ela. Por quê? Porque ela já está tendo crises de ansiedade. E o que é uma crise de ansiedade? É quando fisicamente a ansiedade começa a lhe dar taquicardia, suor, sudorese, suor frio, começa a atrapalhar a sua respiração. Enfim, dependendo do caso, as coisas podem chegar a tal ponto que às vezes a pessoa fica paralisada. Ela ainda não está nesse ponto, mas está chegando perto. Então ela diz assim, Padre, o que é que eu faço com essa ansiedade? Ô dona Maria José, querida, a ansiedade, ela tem muitos motivos e muitas razões. Mas a primeira coisa que a senhora tem que verificar é, a senhora está preocupada com o quê? O que é que está lhe preocupando em demasia? O que é que está acontecendo com a senhora de maneira recorrente que a senhora, por exemplo, não para de pensar? O que é que está acontecendo com a vida da senhora que a senhora está insegura quanto ao futuro? Tem alguma coisa que a senhora olha e diz assim, nossa, eu não sei o que fazer, estou preocupado. É com a senhora mesmo? É com sua saúde? É com o seu esposo? É com os seus filhos? É com os seus netos? É com o quê? Comece a verificar o que é que pode estar causando essa aflição na senhora, essa preocupação na senhora, essa ansiedade na senhora. Comece por aí. E depois a senhora faz o seguinte, se a senhora se sentir muito, mas muito ansiosa, a senhora comece a respirar. Respire profundamente. Comece a ouvir música mais suave, mais calma. Olha, música como Ave Maria de Gornô, que ela é uma tranquilidade, é uma paz, é muito boa. Mas existem outras músicas serenas, tranquilas, que podem lhe apaziguar o coração. Agora, se a senhora entrar numa crise mesmo, começar a se tremer, etc., a senhora pega uma pedra de gelo e põe na mão e segura. Essa pedra de gelo vai tirar o seu pensamento da sua crise, do seu pensamento recorrente, e a senhora vai começar a se preocupar com ela, com a sensação desagradável e ruim que está sentindo a sua mão. Porque a crise de ansiedade pode levar de alguns segundos até às vezes 20, 30 minutos. Então é importante interromper essa crise para que a senhora fique estável. E aí, um chazinho ajuda. Tome um chazinho, faça um chazinho, ajuda. Outra coisa que a senhora pode fazer. Comece a cantarolar. É verdade. Você diz, padre Pedro, mas eu estou com ansiedade. Comece a cantarolar. Sim, senhora. Comece a cantarolar. Quando você está cantarolando, o seu cérebro vai entender que você está bem. Porque se você cantarola, é porque você está bem. Depois, comece a se lembrar de coisas que te fazem feliz, de coisas que te fazem bem, de coisas que você, quando se lembra, você tem vontade de sorrir. Então isso também ajuda. Depois, o ambiente seu. Você vê, eu tenho um ambiente aqui florido, eu tenho um ambiente gostoso e tudo mais. Por quê? Porque isso também acalma o ambiente. Então, inicialmente, é isso. Mas a ansiedade é um tema que nós vamos abordar aqui outras vezes ainda, para aprofundar mais e mais. Porque, olha, tem pano para manga para a gente falar sobre a ansiedade. Hoje, é só um pouquinho, só um comecinho, para lhe dar uma pequenina ajuda. Mas aí depois, a gente continua, em outros episódios, aprofundando mais e mais, viu? Oh, beleza. Deixa eu colocar um pouquinho mais de chá, que agora eu acho que ele está bem mais encorpado. Isto. E vamos aqui escolher as postagens que vocês fazem aqui, para a gente poder compartilhar. Sueli Souza. Padre, essa caneca ficou show. Amei. Ela está falando dessa caneca aqui. Faz para nós. Acho chá. Faz para nós. Acho que o chá fica mais gostoso. Essas flores. Tudo lindo. Anima ainda mais para assistir o seu programa. Oh, Sueli, querida. Muito obrigado, viu? Tudo isso aqui, realmente, é para vocês. Cada flor que eu escolho. Eu sempre vou lá no Seasa para escolher as flores, cada coisa. Hoje, eu estou de um outro jeito, né? Outro formato. Sempre eu ficava aqui do lado, né? Agora, eu resolvi fazer de frente aqui. Se vocês vão conhecendo mais uns pedacinhos aqui do meu lar, né? Isso aqui é a minha casa. É a varanda da minha cozinha. Maria... Eu acho que é G. G. L. Silva. Parabéns. Maravilhoso. Um lugar belíssimo. Que transmite uma paz. E o chá que deu para sentir daqui que estava delicioso. Gratidão por nos proporcionar momentos como este. Oh, Maria, olha. Está gostoso. Muito gostoso. E, gente, eu uso chá sem açúcar. Eu não gosto de chá com açúcar. É incrível que eu gosto de café com açúcar. que não devia, né? Mas chá eu só tomo sem açúcar. E acho maravilhoso, maravilhoso assim. Sem açúcar. Vamos aqui a mais um. Padre Pedro. Padre Pedro, seus programas são maravilhosos. É a Giselda Azevedo. Me ajuda muito. Obrigado pelos conselhos. Deus te proteja também. Amo as flores e plantas diversas. A imagem linda de Santana. Nossa Senhora. Que lindo. Ela se refere, quando eu fiz o programa que mostrava aqui do lado, a imagem de Nossa Senhora Santana. Hoje eu estou mostrando aqui a imagem de Jesus, o Bom Pastor. Eu gosto muito de Jesus, o Bom Pastor. E hoje, no final, aqui do nosso programa, vou fazer uma prece a Jesus, o Bom Pastor, para que as nossas ansiedades diminuam, né? Afinal de contas, ele disse, eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida para as suas ovelhas, né? E ele quer que a gente esteja nas verdes pastagens, sendo cuidados por ele, né? Então, acho que tem tudo a ver, né? Maria de Lourdes Sávio. Olha a Maria de Lourdes. A irmã Maria de Lourdes escreveu assim. Sim, uma caneca mais bonita do que a outra. Vou buscar uma aí, tá? Carinhoso abraço. Ô, Maria de Lourdes, querida. Ela, tudo que eu faço, ela participa. Ó, meus cachorros, estão ouvindo, né? Não se preocupe. Cachorro do vizinho latiu, os meus respondem. E eu estou aqui em casa, eu não tenho o que fazer. Não posso mandar eles calarem, né? Em casa é assim mesmo, fazer o quê, né? Eu tenho os vizinhos aqui, ó. Cachorro lá, ele late aqui. É assim mesmo. Maria de Lourdes, ó. Beijo carinhoso pra você, viu? Você é a lindeza do meu coração. Gratidão eterna por tudo que você é na minha vida. Elisabeth das Dois. Padre Pedro, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Que Deus te dê sabedoria. Porque você já é de paz. E transmite muita paz para a gente. Gostaria de tomar chá ao seu lado. Ô, Elisabeth, Deus te abençoe muito. Qualquer dia desse eu vou colocar uma cadeira aqui do lado, para as pessoas se sentirem aqui tomando chá bem pertinho de mim, né? Quem sabe um dia a gente tome chá junto, não é verdade? A gente está na hora da gente encerrar aqui o nosso chá da cinco, porque senão fica grande, né? Pois o povo não tem paciência. E aí não assiste, deixa o vídeo pelo meio. Fica ruim, né? Então, olha, eu quero encerrar o chá da cinco de hoje apresentando a Jesus. Aqui é só uma imagem de Jesus, viu, gente? Nada mais. Mas a gente se utiliza de uma imagem assim para a gente poder chegar ao coração verdadeiro do bom pastor. e dizer, Jesus, querido, bom pastor das nossas vidas, eu nesse momento quero entregar ao Senhor, aos Seus cuidados, todas aquelas pessoas que hoje se sentem ansiosas, que passam por crise de ansiedade, que têm medo, têm receio, têm pensamentos sempre recorrentes de que as coisas não vão dar certo, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Jesus, o Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é aquele que tem o tempo em Suas mãos. Então eu te suplico, Jesus, nessa hora, ajuda todas essas pessoas a que elas possam viver em paz, a que elas possam viver sem essa ansiedade. cura, Senhor, esta ansiedade que estas pessoas trazem em seus corações. Eu te peço, Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta hora. E sobre todos nós, neste instante, se derrame as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe muito. E deixe essa ansiedade no colo de Jesus para você poder viver em paz. Benção de Deus para você. Até o nosso próximo episódio, viu? Tchau! Tchau!